Olá, o vídeo de hoje o tema é você se aceita como você é? Ou você tenta alcançar o que os outros querem e esperam de você? O que os outros gostariam que você fosse? O que a sociedade espera de você? É muito importante a gente estar fazendo essa reflexão, essa pergunta Eu me aceito como eu sou? Eu me amo como eu sou? Eu sou livre para ser quem eu sou? Aquilo que eu quero falar a respeito do que eu penso, do que eu gosto? Ser eu? Ou eu tento me encaixar, me adaptar, ser aquilo que os outros esperam que eu seja Que a sociedade espera que eu seja? Então é muito importante você se aceitar, em primeiro lugar, como você é Porque você só pode ser o que você é Então, em primeiro lugar, eu preciso me aceitar como eu sou e me amar Depois, eu tenho que ter a coragem, a autenticidade De expor aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, a minha visão Sem bloqueios de fora E não tentando me moldar, me adaptar Ser aquilo que o outro espera que eu seja Que o outro queira que eu seja Ou que a sociedade determina que eu seja Porque isso já vai trazer o que? Uma infelicidade, uma frustração Nós só podemos ser aquilo que a gente é Então se aceita, se ama, seja livre Para ser exatamente o que você é Você é único E você é criatura de Deus Então você é perfeito dentro das suas imperfeições Então se ame E quem gostar de você vai te amar exatamente como você é Vai te aceitar exatamente como você é Não fica querendo se encaixar nos padrões Do que esperam de você Do que exijam que você seja Apenas seja você Se ama Se conheça E desta forma você se sentirá muito mais livre Muito mais feliz Tendo uma vida de qualidade De saúde Principalmente a nível psíquico E físico também, consequentemente Então esse é o recadinho A dica do vídeo de hoje Entra lá no meu canal do YouTube Doutora Michelle Cunha Clica no sininho Para ficar por dentro Das notificações dos vídeos novos Um grande abraço E até o próximo